Dois jovens morreram em um grave acidente na BR-101 em Itapemirim, no sul do estado. O carro de passeio onde as vítimas estavam, olha só, bateu de frente com uma carreta. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os levantamentos iniciais apontaram que o carro teria cessado a rodovia sem observar o fluxo e acabou colidindo de frente com a carreta que estava seguindo do sentido Rio de Janeiro. Rosilene Luiz Costa, de 16 anos, e o Elvis Luiz Costa, de 19 anos, morreram no local. O motorista do carro, um homem de 29 anos, foi socorrido em estado grave. Já o motorista da carreta não se feriu.